Gente, boa noite. Eu vou preparar o meu jantar. Vai ser uma crepioca de flocão, ok? E eu gosto de fazer assim, meus amores. Eu gosto de bater em claras e neves. Porque tem gente que pega os ovos, mistura tudo. Eu não. Eu gosto de fazer primeiro assim. Então aqui é dois ovos. E dá uma mexidinha novamente. Mistura bem. Eu tiro aquele embriãozinho do ovo, porque todo ovo tem aquele embriãozinho. E eu gosto de tirar. Aí deixa a massa com o cheiro do ovo. Então você mistura bem aqui, ó. Como tá bem amarelinho, ó. Bem homogêneozinho. Aí eu vou botar o nosso flocão. E eu dou uma molhadinha nele, sabe gente? Como se fosse fazer o cuscuzinho. Então vamos colocar uma colher. Duas colheres. Três colheres. Eu coloquei três colheres dessas e molhei, ó. E aí inchou. Dá uma inchadinha. Então, coloquei só três colheres. Então vamos mexer novamente. Ok, meus amores. Como que está isso aqui? Aí eu vou botar uma pitadinha de sal. Pronto. Só aquela pitadinha que você pega. Só essa aqui mesmo. E mexe novamente. Aí vamos colocar orégano. Orégano é a gosto, né? Eu amo orégano. Não tá essa cabana, ó. Tem que comprar mais. E aí, novamente. O segredo é bater. Porque tem gente que mistura tudo de uma vez. Assim, cada pessoa faz da sua maneira. E aí eu vou colocar, meus amores. Sardinha. Essa sardinha aqui é caseira. Que eu faço. Então vamos lá. Mexer aqui. Aí vamos colocar uma fatia de queijo. Por isso que eu botei bem pouquinho sal. Porque esse queijinho já é salgadinho. Vocês podem colocar todo o tempero que vocês quiserem. Mas eu quero mais tradicionalzinha. Então eu vou colocar assim. Muito tempero. Só o orégano mesmo for o suficiente. E aí eu vou colocar uma colherzinha de coco. Ó. E pronto, meus amores. A minha frigideira já tá alinhada. Essa daqui, ó. Tá alinhada já com óleo de coco. E aí eu vou preparar. Então já já eu mostro pra vocês. Meus amores, meus amores. Como que ela ficou. Ok? Então assim, gente. Olha como que ficou. A nossa crepioca. Ficou muito top, meus amores. Olha que lindeza, meus amores. Bem fofinha. Dá até pra virar. E não foi nem jantar. E não foi nem fermento, como vocês viram. Não botei fermento. E ela fica bem fofinha mesmo. Bem fofinha. A coisa mais linda. E aqui vai ser o meu jantar. Acompanhado com suco de maracujá, meus amores. Vou dar aqui uma provadinha pra vocês verem. Ela corta bem facinho, meus amores. Porque tem umas que fica dura. E eu gosto de cozinhar ela tampada. Porque dá uma suadinha. Ela fica suadinha por cima quando você tampa. Delícia, meus amores. Bye, bye.